Fala galera beleza com vocês Magdal Sampaio rapaziada olha só tô aqui com o aro de roda velho e tô aqui com aro de roda novo da bróis 152.012 que eu mostrei para vocês aí no vídeo anterior eu disse que a gente iria trocar só o aro e aproveitar os mesmos raios certo porque o aro tava furado tinha até um Durapox aqui a gente tirou e tudo então tô nesse vídeo aqui eu tô comprovando para vocês como realmente ó dá para gente tirar cabecinha por cabecinha dos raios tá aqui ó todas as cabecinhas certo então tá ó que eu não vou tirar o raio do lugar o raio vai ficar no mesmo lugarzinho no cubo nem a coroa não precisa tirar os raios inox da marca base tem um bezinho tudinho uma marca muito boa e tudo então o intuito desse vídeo é para quem tá chegando agora não tá entendendo nada é porque eu tô fazendo um serviço nessa bróis aqui ó a gente tá trocando o pneu traseiro dela tá aí até o pneu que a gente vai colocar novo e o pneu e o aro aí o intuito do primeiro vídeo é mostrar para você que vale a pena colocar um raio inox na moto nesse vídeo vou mostrar para vocês aqui ó como eu vou apertar todos os raios aqui e vou alinhar a roda certo no meu alinhadorzão caseiro que eu tenho aqui rapaziada feito de bengala de moto é isso mesmo é o que eu tenho hoje no momento é o que tem me servido desde quando abrir minha oficina e é isso aí aqui eu já comecei aqui apertar as cabecinhas ó você coloca aqui tranquilamente de boa respeitando aqui a posição da seta do aro da bróis se alguém souber o motivo dessa seta aí me explica aí que eu não sei por que que o aro da bróis tem essas setas em aqui ó só os originais certo já tipo assim outros modelos de moto não tem essa setinha aqui tô falando de moto da ronda Ok então se alguém me explicar aí por que tá essa certa aqui até eu tenho essa curiosidade lembrando que essa certa até onde eu sei ela tem que seguir o padrão de rotação da roda por exemplo a roda vai ficar em pé assim ó vamos ela aqui ó ela vai girar para frente então a certa tem que ficar apontada para lá então tá aqui a gente tá montando de acordo com a seta correta tem muita gente que monta o ar não se liga nisso aqui é uma coisa bem simples mas que a gente tem que respeitar o manual fabricante certo então isso aí vou continuar a montagem é tô aqui já montando as cabecinhas só para vocês terem uma ideia essa moto era é tão original que até essas relinhas tem aqui ó cada cabecinha ainda tem que isso aqui quando vem original o ar da brocha vem com essas ruelas em que também eu não sei explicar o motivo sendo que o raio da bróis é a mesma costura do raio é das outras motos que é o raio 3,5 milímetros então essa rua ela tá aqui não é por causa das cabeças de raios certo essas cabeças de raio que é independente dessas ruas e que é porque a pessoa que montou esse raio inox ele tipo aproveitou as mesmas ruelas que estavam nas antigas cabecinhas de raio que tava na roda e é isso aí rapaziada vamos continuar a montagem aí rapaziada eu posso não ter sido muito claro na questão da rua ela vem aqui eu vou tentar explicar para vocês essa rua ela fica assim ó fica é aqui ó você encaixa ela na cabecinha e aperta ela aqui ó certo aí por que que eu tô tipo assim às vezes eu me pergunto para quê que essa rua ela serve né sendo que em outros modelos de moto da ronda que o raio também é 3,5 milímetros essa é tipo uma titã é a mesma cabeça do raio mesma medida do raio também que é 3,5 milímetros e não vem essa rua linha aqui ó também o mesmo medida do furinho do aro da titã por exemplo aí já na bróis vem essas ruas linha então tô apenas fazendo só essa colocação só mesmo para interagir com vocês aí trazer mais informação certo agora a rodazinha tá toda montadinha já coloquei em nossos no nosso alinhador caseiro só no jeito agora nós vamos só apertar os raios aqui para tentar alinhar a roda rapaziada e vai ficar show de bola a vantagem do raio inox é esse você troca o aro e mantém o mesmo raio e não gasta certo tipo assim não precisa comprar outro raio novo tá certo que na hora da compra o raio inox é caro só para vocês terem uma ideia um raio cromados em casa custa em média 50 reais e já o raio inox puxa custa na faixa de 100 120 reais pelo menos aqui na nossa região então tipo assim é o dobro às vezes até três vezes o valor raio dependendo da região né então mas tipo assim vale a pena porque você ó coloca o raio e esquece não troca ele tipo assim quando for trocar o ar e tudo ele não enferruja pode cachorro mijar pode você pode mandar lavar moto qualquer lava jato usar qualquer tipo de produto não vai enferrujar o raio raio inox é muito bom sem falar também que ele não quebra com facilidade tem muita gente que diz que o raio inox não presta ele quebra mais rápido raio cromado ou zincado dura mais isso é ilusão galera pelo menos dos tempo que eu trabalho com moto nunca vi uma diferença assim de raio inox para um raio cromado em questão de resistência assim para quebrar para não durar tanto tempo certo então isso para mim é mito que eu considero para mim o melhor raio que tem hoje no mercado para moto de roda raiada é o raio inox bom então vamos continuar com a montagem aí vou alinhar 100% já já vou mostrar para vocês aí como foi que ficou aparentemente parece estar alinhado né galera mas tá tendo um salto assim ó tá vendo aí ó tá saltando porque tá tudo folgado né mas vou montar aqui devagarinho só nas manhas com certeza que não vai me dar muito trabalho porque o raio o raio é original certo vai ficar show de bola galera então rapaziada terminei o serviço aqui olha só rodazinha tá alinhada os raios em todo apertado certo olha aí ó ficou cem por cento rapaziada você vê só e não estragou nenhuma cabeça tipo assim não perdeu nenhuma então todas que estão aqui ó são as mesmas certo e ficou top serviço não ficou sobrando nenhuma cabecinha de raio aqui ó ficou show de bola rapaziada então vale a pena colocar raio inox na moto porque se você colocar raio inox ele tipo assim vai durar cinco anos sete anos dez anos ou até mais galera não tem rivalidade porque é um aço inoxidável então espero que vocês tenham gostado do vídeo agora ficou só faltando eu terminar aqui de montar o pneu e montar na moto mas eu vou fazer outros serviços na moto então depois eu vou terminar essa parte aqui e montar a rota lá na moto então é isso aí espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostou deixa o likezão fortalece com a inscrição ativa o sininho para receber o nosso conteúdo estamos postando vários vídeos como esse trazendo uma dica aí para você ó ficar por dentro da sua bota aí deixar ela sempre top e é isso aí até o próximo vídeo um abraço e fui galera